O teu relacionamento com essa pessoa importa, para que se você vai receber ou não. Por isso que ele está dizendo, façam aos outros a mesma coisa que você queria que eles fizessem com você. Porque na hora que você precisar, aquela pessoa vai ter um nível de relacionamento com você tão mais profundo, que ela não vai pensar duas vezes em te ajudar. Por isso, quanto mais você plantar na sua vida, mais fácil é você pedir, bater e buscar. Quanto mais você foi um inútil, um zero à esquerda, que nunca ajudou ninguém, um miserável, um muquirana, você vai pedir para os outros e ninguém vai olhar para a tua cara. Por isso, eu lembro até de uma mensagem, uma vez meu pai falou, eu guardei para mim, de vez em quando eu uso a mesma aplicação dele. Aquela mensagem da viúva, que ficou, o marido morreu, e ficou com seus filhos, e estava devendo, e tinha que entregar seus filhos, e foi no profeta. Profeta, Eliseu, me ajude, meu marido morreu, ele era teu servo, e aí estão querendo levar meus filhos. Aí, Eliseu, eu ia fazer a multiplicação do azeite naquela viúva. Aí, tem uma passagem, um pedacinho, que meu pai falou, que eu fiquei pensando muito, disse assim, ele disse assim para a viúva, Vá nos seus vizinhos pedir as vasilhas, que a gente vai multiplicar esse azeite. Diz que o número de vasilhas era o número de azeite que ia ter, né? Se essa mulher não tivesse amizade com os vizinhos? Se ela tivesse feito picuinha com todos os vizinhos dela? Se não tivesse relacionamento nenhum? Quantas vasilhas ela ia conseguir? Nenhuma, não tinha mais azeite, não. O número da vasilha é o número do azeite, né? O número de amizade que você tem é o número de pedido que você pode fazer, o número de relacionamentos que você pode ter, o número de portas que você pode bater. Se você estragar suas amizades, não tem vasilha. Entendeu? Olha só, Gálatas. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, por no templo próprio colheremos, se não desanimarmos. Antes de você colher, você teve que fazer o bem. E aí Jesus sempre coloca uma pegadinha, não é não? Ah, eu vou pedir, vou receber a promessa dele.